Eu tinha 14 anos de idade quando eu engravidei. O pai do meu filho, quando descobriu que eu estava grávida, simplesmente sumiu. Pra vocês terem uma ideia, até hoje eu não tinha notícias. Ele nunca quis aparecer, não registrou a criança, não tem o nome dele, eu não sei dizer onde ele está. Por glória do destino, eu conheci um rapaz, eu com 14 anos e ele com 16, quase 17 anos. A família dele super me aceitou bem, super apoiou o nosso relacionamento. E ele me tratou muito bem e começou a tratar a minha filha como se fosse filha dele. Eu acho que toda mãe, quando sente a rejeição do pai e o abandono da criança, ela se apega a um homem que recebe essa criança com amor. Foi o que aconteceu. Ele é um cara muito incrível, sempre faz tudo pra mim, ele é muito bonzinho. Até que chegou o aniversário de 17 anos do meu namorado e nós fomos comemorar na casa dele. Lá na casa dele, eu conheci o tio dele. Cara alto, forte, dos olhos claros. Me chamou bastante atenção. A gente ficou se olhando, mas foi uma coisa bem rápida e passou. Cada um ficou na sua. Até que eu moro no meu bairro, tem vários clubes de festa, né? E um dia eu fui pra um clube de festa com uma amiga minha, pra passear mesmo, pra divertir. Quando eu cheguei lá, eu encontrei esse tio do meu namorado. E ele ficou me olhando meio desconfiado, sabe? Até que um outro amigo dele chegou em mim e falou pra mim que eles estavam me esperando lá fora, pra gente conversar. Eu encontrei ele, eu fui encontrar com ele do lado de fora da boate. E ele começou a conversar comigo, falou que eu era muito bonita, atraente e tal. E me perguntou se eu não queria ir pra um lugar mais calmo. E é claro que eu aceitei. E nós fomos parar num motel. Sim, num motel. E aí a gente começou a ficar e foi muito bom, foi maravilhoso, foi gostoso. Eu não sei se é porque ele era mais velho, era diferente, tinha outra cabeça. Foi bom. No outro dia, quando ele me deixou na minha casa, eu me senti muito mal. Eu comecei a sentir um peso, uma culpa, um nojo da minha atitude, do que eu tinha feito, da minha falta de caráter, sabe? Eu comecei a me sentir muito mal com toda essa situação. Só que eu não conseguia tirar ele da minha cabeça. Mas estava errado, então, toda vez que ele me mandava uma mensagem, eu ficava me esquivando dele. Ele falava comigo, eu ficava parando sem... Sabe, não respondia. Ficava demorando pra responder. Eu não queria, eu não queria. Então eu ficava o tempo inteiro, sabe, dando perdido nele, dando um nó. Não queria de jeito nenhum. Até que eu e meu namorado fizemos uma viagem pra outro estado. Nós ficamos quatro meses morando nesse estado pra viver uma nova experiência de trabalho, essas coisas. Quatro meses depois, nós voltamos e teve um churrasco na casa do meu namorado. E lá estava ele, com aquele olhar. O olhar dele me dominava, sabe? Parece que ele tinha controle sobre as minhas emoções. Eu não entendo como que pode. Mas assim, eu já não sei se eu tinha força pra não desejá-lo. Eu já não sei se eu conseguia esquivar dele naquela altura, sabe? Eu acho que já não tava mais... Já tava fraca, de novo. E foi quando ele conseguiu meu número. Eu não sei se foi algum amigo em comum. Eu não sei como. Eu só sei que, quando eu o vi, eu já estava novamente nos braços dele no motel. Tinha ficado com ele mais uma vez. Só que dessa vez, quando eu saí, eu decidi que eu não podia fazer aquilo. Que eu tinha que tomar uma medida. E a única medida que eu poderia tomar era contar a verdade pro meu namorado. Porque se ele soubesse, eu ficaria com a minha consciência mais limpa. Porque eu tava sentindo minha consciência muito pesada. Decidi contar pro meu namorado. Contei pra ele. Eu contei que eu traí. Eu não contei que foi com o tio dele. Porque eu tinha medo do que poderia acontecer. E ele era um cara muito bacana pra eu ter feito o que eu fiz. Enfim, ele me perdoou. Ele disse que passaria por cima. Que tudo bem. Que essas coisas não são comuns. Não pode ser normal de acontecer. Mas que ele me amava muito. Amava muito a nossa família. Se eu prometesse que eu estava arrependida do que eu fiz e não voltasse a fazer. Ele conseguiria passar por cima disso. E foi o que aconteceu. Hoje nós estamos aqui. Nós estamos bem. A gente vive um relacionamento de paz. Mas eu conto essa história porque muitas das vezes a gente toma decisões erradas. Por conta de coisas momentâneas. E eu tive a sorte do cara incrível que eu tenha do meu lado me perdoar. Mas pode ser que a gente perca a oportunidade incrível de ter alguém incrível do nosso lado. Por momentos que nos deixam levar e que não vai ter mais volta. Oi, minha garota. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história por dois pontos. Um, eu vou falar cinco atitudes que a gente pode tomar diante de uma traição. Mas antes de eu falar dessas cinco atitudes, eu quero dizer que primeiro, ela era uma menina de 14 anos de idade quando ela engravidou. Ela engravidou de um rapaz que não quis assumir a criança. E aí logo ela se relacionou com outro rapazinho muito novo também. Porque ela conta que ele estava a conhecer o tio dele no aniversário de 17 anos dele. Ou seja, ele também era muito novinho. Eles estão vivendo ali a fase primitiva da vida. É o primeiro amor. Aquela primeira conexão. Aquela coisa diferente. O que eu questiono essa menina é sobre a criação dela. É sobre os pais dela. É sobre a educação sexual que ela provavelmente não teve na casa dela. Porque se ela tivesse tido, talvez ela teria se cuidado mais. E também ela passar isso para a filha dela. Porque diante dessa história, muitas das vezes as mães elas começam, elas vivem um ciclo. Eu não sei como é a mãe, como é o pai, qual foi a zona que essa menina foi criada. Mas ela precisa olhar para a filha dela e saber qual a zona que ela vai criar a filha dela. Porque a probabilidade dessa filha dela com 14 anos engravidar novamente e ela repetir os erros da mãe e a filha repetir os erros dela é muito grande, gente. Porque isso acontece. É muito comum de acontecer. O tempo inteiro nós estamos vivendo ciclos dos nossos pais. A gente está pagando preços de atitude que os nossos pais tomaram no passado. Então, é muito importante ela olhar para a filha dela com esse olhar de construir uma educação apropriada. Falar sobre educação sexual com a filha dela para explicar melhor para vocês. Vocês sabem que me acompanha. Educação sexual não é falar sobre sexo, e sim falar sobre corpo, sobre desenvolvimento, sobre fases que essa pessoa vai passar. Porque uma hora ela vai passar. Meu pai, quando eu era criança, ele falava para mim que eu ia chegar em uma fase que eu ia beijar os garotinhos, meu corpo ia esquentar. Então, isso era normal acontecer. Então, assim, tudo isso precisa de ser falado, precisa de ser abordado. Para ela não deixar com que a filha dela repita o ciclo dela. Com que a filha dela também se envolva com alguém sem caráter. Porque o rapaz que não assumiu esse filho também é alguém que não tem um pingo de estrutura e um pingo de respeito pelo próximo. Não dar apoio a um filho, não registrar uma criança, não dar suporte a uma mãe. É o mínimo quando você é engravida. A mulher só recebe a criança que é concebida, mas ela vem de dentro do homem. Então, assim, ele também faz parte dessa gestação. E eu acredito que faltou ali essa educação sexual da parte dos pais dela e ela ter essa atenção com a filha dela. E aí, eu separei aqui, eu pesquisei um pouco na internet, o que a internet fala sobre traição. Mas não a internet, a população e a sociedade, porque eu acho que todo mundo, digamos aquela frase, traição não tem perdão. E acaba que isso, gente, traição não tem perdão. É a maior mentira que a pessoa pode contar na face da terra. É o maior jeito que você tem que se enganar. Você perdoar não significa que você tem que continuar com a pessoa. O perdão é para você, para o seu emocional, para o seu psicológico e não necessariamente para o outro, para continuar dando corda para o outro. Então, eu pesquisei um pouquinho e eu trouxe aqui cinco atitudes que você pode ter diante de uma traição. No primeiro, tá? Converse com o seu parceiro. Ou seja, você falar com o seu parceiro, né? Igual a garota da história, ela não contou com quem ela traiu, mas ela contou que ela foi infiel. A responsabilidade dela, assumir o que ela fez, ela fez. Ela conversou, ela explicou, né? Ela disse o que aconteceu. Então, acredito que conversar com o parceiro, expor essa situação é muito importante. Expor para o seu parceiro, porque o dois aqui, ó, não expõe a traição. Quando a gente fala não expõe a traição, entra uma história que meu pai me contava quando eu era menina, né? O cara foi traído pela mulher e todo lugar que ele ia, ele falava aquela vaga, me traiu, aquela piru, me traiu. Xingava a mulher de tudo, expôs para todo mundo porque a mulher traiu ele. Depois, com o tempo, eles se arrependeram do término, um do outro, resolveram se perdoar e dar uma segunda chance. Como ele tinha exposto para a cidade inteira, depois a cidade inteira começou a vê-lo com os olhos de que ele era corno, de que ela, ele com a vagabunda que ele estava xingando. Ué, mas a mulher não era uma piru e agora ele está lá com ela? Então, é muito importante que você não expõe, não saia gritando para todo mundo que você foi traída, que isso aconteceu, porque dentro de algumas ocasiões, se você quiser perdoar e continuar com a pessoa, pelo menos você não vai receber o julgamento dos outros, né? Converse, número três, fale com pessoas próximas. Converse com quem gosta de você, com quem tem conselhos sábios para te dar, com quem vai te ajudar a entender melhor sobre a situação, né? Com quem vai conseguir te escutar e te abraçar e te ajudar a curar a sua ferida, né? Com um abraço, com um apoio, com palavras. E não alguém que vai te ouvir e ainda vai gostar de saber que você foi traído e ainda vai fazer fofoca com a sua dor, entendeu? Então, isso é muito importante. Número quatro, entenda os motivos. Essa é polêmica, né? Ah, não existe motivo para traição. Não, mas não é sobre o motivo da traição, é sobre o cenário. Então, por exemplo, é uma pessoa que sempre te traiu? Vale a pena a pessoa te trair, te trair, te trair, você perdoa, 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 você está no ciclo vicioso. Agora, a pessoa nunca te traiu, a pessoa sempre te deixou como prioridade, sempre te fez sentir único, sempre foi muito querido, muito amado. Vocês têm 15 anos de casado e aí numa viagem de trabalho, eles deixaram levar e ficou com outra pessoa. Chegou em você, assumiu, conversou, se arrependeu e quer muito tentar novamente e te prometeu que nunca mais vai fazer isso. Dentro desse cenário, se você quer perdoar, perdoa. Entende? Você quer continuar com a pessoa? Continua. Quem somos nós para falar para você que não, que você não tem que ficar? Mas é para você entender os motivos e o cenário de como é que aconteceu. Porque, igual eu falei, tem que tomar cuidado para não ser algo vicioso. Trai e volta, trai, termina e volta, aí eu já não concordo. E número cinco, tenha paciência e reflita sobre a relação. Então, assim, calma, respira. Muitas vezes a pessoa descobre que foi traída, vai lá, quebra a casa inteira, quebra o carro inteiro, quebra tudo, perde a linha, não reflete. Aí depois para e vem o arrependimento de tipo, cara, podia ter sido um pouco mais pé no chão, entendido um pouco melhor sobre a nossa relação. Entender sobre a relação também. Tem pessoas que vai ficando, vai ficando, vai ficando, não tem um assumir um relacionamento sério. Aí você se envolve com outra pessoa, a pessoa se envolve com outra pessoa e depois quer cobrar uma coisa, quer falar que é traição. Mas vocês nunca assumiram uma relação. Não, mas a gente vivia como casal. Por isso que eu falo para vocês, assumir um relacionamento é ter um lugar ter um horário e ter um dia, entendeu? A gente tem um dia, um lugar e um horário onde nós falamos que nós estamos namorando. Então, se eu te traí, se eu fiz alguma coisa errada, realmente é uma traição. Porque nós fidelizamos a nossa relação. Agora vocês vão ficando, não sabem o que tem, não sabem o que é. É muito difícil cobrar dentro desse cenário. Então, as dicas que eu peguei aqui, na verdade, da internet, eu achei interessante trazer esses pontos, né? Para não existir um culpado, entende? Ah, mas a culpa é sua porque você não me deu atenção, mas a culpa é sua porque você que foi desleal, mas a culpa é sua. Não é sobre isso, entendeu? Então, dentro dessa história dessa garota, eu acho que ela era uma imatura. Acredito que ela era uma criança que não teve apoio materno nem paterno. Ela não teve diálogo dentro da casa dela. A gente não sabe qual foi o meio que ela foi criada. Ela se sentiu atraída por um homem mais velho porque, provavelmente, ela só se envolveu com moleques, com pessoas mais novas. Ah, mas o namorado dela é um querido. É um querido, mas era um menino. E ela se deixou levar pelas emoções de um homem. Um homem com lábia, um homem mais velho, um homem que sabe cantar uma mulher, um homem que sabe manipular uma menina. E isso é uma coisa que eu falo muito aqui no meu canal. Homens mais velhos se atraem por meninas muito novas porque elas são fáceis de ser manipuladas. Elas são fáceis de serem enganadas. Elas são frágeis. Uma mulher madura, uma mulher mais velha, ela não cai na lábia de qualquer cara. O cara, às vezes, pode cair no chão por ela. Se não é o que ela quer, ela não vai se deixar levar. Entendeu? Então, é muito importante a gente analisar esses aspectos. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você acha de traição? Os cenários que você aceitaria, que você não aceitaria? O que você tem repúdio? O que você acredita que você conseguiria passar por cima? Me mande a sua história. Acesse a minha mentoria pra gente poder falar mais ainda sobre tudo que eu tô falando aqui com vocês. E curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.